Olha, uma pausa nas notícias policiais aqui pra trazer um assunto de saúde aqui pra gente no BG, viu? A Secretaria de Estado de Saúde informa que não há confirmação de caso da doença da vaca louca em Minas. Lembra que a gente comentou sobre isso aqui? Que tinha um paciente que estava sendo investigado? Vocês lembram disso, né, você de casa? Então, o caso do paciente internado no Cazu... Aproveito pra mandar um beijo pra turma do Cazu, hospital Irmã Denise. A turma lá de Caratinga tá sempre com a gente aqui no BG, né? Então, esse paciente que estava internando lá, estava sob suspeita de ser essa tal da vaca louca, né? Mas aí, já fizeram o exame e é importante que a gente sempre fala suspeita, né? Lembra que eu falei? Já pensou se tivesse problema aqui na região? Falei da imunização dos gados, né? Mas o exame descartou essa possibilidade de vaca louca zero. Não é a doença chamada da vaca louca. Trata-se da provável doença. Como que tem doença nesse mundo? Já viu falar, Lamonier? A doença se chama DCJ? Hã? De que que é isso? É outra doença. Tem tudo que é tipo de doença. Então, esse exame descartou a vaca louca? E aí, provavelmente, distratar-se da DCJ, que é... Olha o nome da doença, hein? É a doença de Creutzfeldt-Yakobi. O Nike, doença de Creutzfeldt-Yakobi. Na forma esporádica. É o nome, né? Ou seja, não está ligado ao consumo de carne contaminada, né? Graças a Deus, né? É negócio de Yakobi lá. Ainda de acordo com a pasta, a maioria dos casos de DCJ... Falar só DCJ, que precisa de casa ficar ligada aí, né? A maioria, a maioria acontece pela forma esporádica, né? Afeta, geralmente, pessoas entre 55 e 70 anos. E é discretamente mais prevalente em mulheres, né? O caso da cidade de Caratinga trata-se de paciente idoso de 78 anos com alterações neurológicas. Neurológicas, né? Esse aqui é o problema, né? A pasta ainda informou que permanece acompanhando o caso por intermédio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde e da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano. Compando, volta lá pra mim, lá, País, o nome... Só pra gente falar, eu não vou gravar esse nome, DCJ. Quando tiver escrito DCJ, eu vou falar de cabeça o nome dessa doença. Doença de Creutzfeldt-Yakobi. Doença de Creutzfeldt-Yakobi. Já aprendi. Não é à toa que quando eu tava fazendo teste de balanço geral aqui, rapaz, achei que tinha que saber só inglês e espanhol. Tem que saber de tudo. Isso aí é praticamente o que? O idioma o que, Lamoni? Tipo negócio de japonês? É. É. É.